Esse é um corte do meu canal principal, Duda Garbi, curte aí! Eu peguei um momento muito bom do Inter, sabe? Essa geração foi passando em 2007, entrou em 2008, o time estava pronto, sabe? Então eu entrei num time pronto, também contribuí, estava bem, Tyson também, os jogadores que foram ali entrando, mas a geração era muito boa do Inter, era muito boa. Cara, jogava de olho fechado, era bem legal. Porque a base também, a gente sempre lembra, aí até uma coisa que é meio injusta, a gente sempre fala, a base do Inter, Daniel Carvalho, Neumar, Diego, Sobbs, mas cara, essa geração tua aí, olha quantos caras subiram, velho. Porra, tu foi seleção brasileira, jogou Olimpíada de 2012, me lembro, foi para Londres. O Walter só não fez mais carreira por causa dele mesmo, que se não, o Walter era a seleção brasileira, até quando quisesse. Um dos melhores do mundo, para mim. Tu jogou na Europa, tu sabe o que é o nível, né? O Walter tinha nível, né? Não, muito, muito nível. O Walter, eu acho que ele vacilou um pouco ali na carreira dele, saindo do Porto. Eu conversei já com ele, e ele, não, pô, queria jogar e tal, e eu acho que ele não teve a paciência, porque quem jogava, quem era titular, era o Falcão e o Hulk, cara. Não tinha como ele jogar. Era só o timing, ele perdeu esse timing, porque se ele esperasse seis meses, mais, o Falcão ia sair, o Hulk saiu, e ele ia ser o cara, velho. Ele ia ser o cara. Foi falta ali de paciência. Paciência. Mas, às vezes, também falta alguém encostar no cara. No caso do Walter, e eu tenho uma ligação, né, nesses tempos recentes, assim, bem, até íntima, assim, porque eu comecei a ficar próximo dele, e eu sei o quão difícil é lidar com ele, porque ele é uma criança grande. Ele é um grande bebê. E tu tem cuidado, Walter. Se alguém não tiver uma paciência pra cuidar do Walter, ele vai dizer, Walter, faz isso, isso e isso. O timing, ele não vai. E, de fato, eu acho que faltou alguém, né? Acho, não sei como é que ele era. Com certeza, com certeza. Faltou alguém. Eu lembro que a gente era muito apegado com ele, principalmente eu, por ter feito a base com ele, subido junto, ter ido pra seleção sub-20. Eu era um ponto, assim, de referência pra ele, e ele pra mim. E eu lembro quando teve uma briguinha dele com o Inter, que ele não quis ir pro treino. Sim, ele estava lá trancado. Os caras falavam assim, Sandro, vai lá falar com ele, vai lá falar com ele. Eu, o Juliano, eu lembro que, não sei se o Tyson foi também, nós fomos lá na casa dele, convencer ele a ir pro treino. E ele estava jogando FIFA. Ele me disse que era dinheiro. Era dinheiro, era dinheiro. Dinheiro no... Não, porra, eu jogo muito mais que meia dúzia do cara, aí eu ganho um décimo dos caras. Ele falou isso, ele falou isso. Ele falou isso. Eu quero só que me renovem por um... Mas também devia querer muito mais, né? É. Bom, aí é questão da direção. Pois é, aí é um ponto, mas a gente sempre falava assim pra ele, Walter, velho, mas não faz, cara. Tenta negociar, deixa com o seu empresário e vem pro treino, cara. E nós estávamos, se eu não me engano, a gente estava na Libertadores. Acho que era a semifinal e ele me contou isso, né? E aí, tanto que ele não joga... Não, ele não jogou a semifinal. Ele jogou até as quartas e ajudou o Inter. Sim, sim, fez um gol lá contra... Ele fez um gol crucial ali. É, acho que era as quartas e final, alguma coisa importante assim. É, isso mesmo, isso mesmo. Um jogo em casa, que a gente precisava muito da vitória. Cara, mas o Walter é um irmão. Olha, foi pro Goiás por causa dele, viu? Sério? Muito por causa dele. Gostou desse corte? Vai no meu canal principal, Duda Garbi, e vê a entrevista na íntegra.